Música O Ministério da Educação identifica o professor Barra que cumpre o cargo horário na B.I.H.O.N.A. O Instituto de Estatuto de Carreira Docente, cada professor tem que anor em horas de manhã e a semana ainda em laran. O Ministério da Educação identifica o professor Barra que cumpre o cargo horário. O Instituto de Estatuto de Carreira Docente, cada professor ainda em fala no Carreiro de M.I.H., precisa ser o cargo horário noissionário de São Paulo na B.I.H.O.N.A., durante 24 horas por semana. Seja o caráter de Baita Bótsira, descobre que o professor Bárat Makhalo, oito horas de tempo, três horas de tempo e doze horas de tempo. E ela é uma ida queixa, seja, 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 queixa, seja. Diretor da Fuhatene, inspetor da Fuhatene, superintendente da Fuhatene, só quatro pessoas, mas foi descobre que a final da escola é da Neva. E a professor Bárat Makhalo, minha carga horária, carga litívia, 24 horas por semana. Normalmente, o processo de aprendizagem vai estudantes ir a cada semana horas por ano, mas a realidade, professores Bárat e a escola público, a lor enlatou horas refere. Leo Borges, Dilma Sugeti, Xiamen.